Se eu perdesse, um beijo teu. Vamos à música. Hoje eu acordei, pensei em ti. Doce despertar, estás junto de mim. Como é bom te olhar, poder sentir. Que és meu princípio, maio e fim. Mas não quero nem pensar. Em ficar sem ti um dia. Se eu perdesse, um beijo teu. 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 As estrelas morreriam. E o sol jamais iria brilhar. Hoje eu acordei, pensei em ti. Doce despertar, estás junto de mim. Como é bom te olhar, poder sentir. Que és meu princípio, maio e fim. Mas não quero nem pensar. Em ficar sem ti um dia. Se eu perdesse, um beijo teu. Se eu perdesse, um beijo teu. Se eu perdesse teu olhar. As estrelas morreriam. E o sol jamais iria brilhar. Se eu perdesse um beijo teu Se eu perdesse o teu olhar As estrelas morreriam E o sol jamais iria brilhar As estrelas morreriam E o sol jamais iria brilhar Nosso convidado na música, Paulo Paradella, aqui connosco no nosso Aulo Portugal. E o sol jamais iria brilharia 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 E o sol jamais iria brilharia 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 br